João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Olá, muito boa tarde a todos aí na bancada do Olho Vivo, Rede Diário do Sertão, na marca da exclusividade. Estamos aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos. Hoje é uma quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Informação de hoje, a informação que nós temos hoje é da área policial. Que é, diz respeito a João Pessoa, mas que o fato se deu aí no sertão da Paraíba, na cidade de Patos. É que um foragido do PB1, presídio aqui de João Pessoa, ele foi recapturado, vamos dizer assim, no dia de ontem, na cidade de Patos. Ele foi preso ontem no bairro Novo Horizonte, em Patos, no sertão paraibano. De acordo com informações da Polícia Civil, a prisão se deu por meio da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes, a DHE, aí da cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão, mas também foi feita uma prisão em flagrante do indivíduo. Sabe por quê? Porque a polícia encontrou drogas dentro da residência. E o mais que chamou a atenção da polícia é que cerca de meio quilo de uma droga semelhante à crack foi encontrada debaixo do colchão do filho do acusado. E a criança, de apenas oito anos de idade, essa droga estava por baixo, estava embaixo do colchão da criança, e a polícia apreendeu cerca de meio quilo de crack. Conforme as investigações, o conduzido é suspeito de ser um dos grandes fornecedores de drogas no setor onde residia, impondo aí grande temor à população da localidade. O material apreendido e também o preso foram conduzidos à Delegacia de Homicídios e Entorpecentes da cidade de Patos para tomarem aí as medidas cabíveis, e ele aí encontra-se à disposição da justiça. E, portanto, a nossa informação hoje diz respeito a quem João Pessoa porque o camarada era foragido do PB1, mas a prisão foi realizada aí no sertão da Paraíba, na cidade de Patos. Portanto, esta é a nossa informação nesta quarta-feira, e deixamos aí a todos um forte abraço. Amanhã retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Até lá.